Vamos ver, eu nunca fiz domingo, hein? Eita! Não sei qual é a dinâmica. Qual a gente faz? Faz uma aí, é isso aí. E deixa lá para as pessoas verem. Cadê você? Aqui junto? É. Vamos ver. Continue, estamos chamando mais seguidores. Ficar com essa cara. É super ventilado aqui, super gostoso. Eu abro essa janela, janela da cozinha e a de lá, ficou uma beleza. Tem elas que até bate porta. Você arrasou no seu apartamento. Muito legal, né? E foi o cara, tipo, minha mãe comentou com o cara lá no bilhar, onde é que ela foi. Tem esse aqui, quer ir olhar? Pronto. Veio olhar e fechou. Olá, tem duas pessoas. Olá, oi. Estamos começando aqui uma live, a gente vai fazer um voz violão e sapateado. Estou aqui com a minha amiga, Anny Oliveira, sapateadora. Olá, Jonathan. Olá, Francine. Oi, Gígio. Bi, Joyce. Oi, pessoas que eu não conheço. Essa é a Anny Oliveira. Ela é minha amiga, sapateadora. E a gente vai fazer daqui a pouco algumas músicas com ela sapateando. Por isso que a gente está fazendo essa live. A Anny vai falar um pouquinho também sobre o trabalho dela, a carreira dela. Oi, Jefferson. Oi, Teca. Oi, Teca. Já estamos aqui. Ai, a Teca já não deu coração. Aí sim. A Joyce também, ó. Já gostei dela também. Sim. Bom, então, vamos começando. Vamos lá. Bom, eu vou dar uma de entrevistadora aqui, hein? E eu? Estou falando sendo entrevistada. É, sendo entrevistada. A entrevistada de hoje é a Anny Oliveira, sapateadora, que é natural do Brasil, mas morou um tempo fora, né? Sim. E a primeira pergunta é, como foi essa experiência com o sapateado fora do Brasil? Quais foram as diferenças, assim, da modalidade que você faz? Eu acho que o principal, assim, uma coisa que é muito diferente de ver é o respeito que as pessoas têm por cultura e arte fora do Brasil. Aqui a gente tem muita coisa que acontece, assim, mas o respeito é muito maior. Eu acho que aqui, eu não sei se aqui a gente tem tanta coisa que é tão natural pra gente, a arte e a cultura, que a gente já não vê isso como muito natural, assim, e não dá tanto valor. E lá fora o respeito é muito maior. Então, mesmo a dança, né, que dentre as artes não é uma arte, assim, que a gente pensa de primeiro, é muito valorizada lá. Nossa, que polêmico isso que você falou agora, porque a dança não é uma arte que a gente pensa... É, a dança é uma arte meio marginalizada, assim. Tipo, a gente sempre pensa em música, teatro, cinema primeiro. Dança, acho que dança e artes plásticas é sempre, tipo, o segundo pensamento, sabe? E lá eu senti um respeito muito maior. Quando você disse que é artista, a população respeita muito maior essa informação do que aqui, assim, eu recebi a... Especificamente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Acho que, quando eu pensei pela Inglaterra, a mesma coisa, acho que os outros países também têm essa mesma visão, assim. Mas eles também têm um respeito muito grande pela arte do Brasil. Então, só te dizer que você é brasileiro, isso também já dá um outro status, assim. A pessoa, sabendo que você é artista, ela te considera como um artista que tem já uma bagagem. A gente ouve música muito boa desde criança, que, assim, é muito natural pra gente, né? Então, acho que isso também é uma coisa... É uma valorização um pouco diferente, assim, das coisas do que a gente tem aqui. E você, na dança, transitou também em outros gêneros, em outros lugares, além do sapateado. Sim, me conta. Eu sou formada em dança pela Unicamp, né? E a Unicamp é focada em dança contemporânea, mas desde criança. Danço desde os três anos de idade. Então, desde criança, dancei tudo que aparece de dança, assim, qualquer coisa. Eu consigo dançar, fiz faculdade, tudo mais. Mas o sapateado, desde muito novo, desde quando eu comecei a dançar, o sapateado já era o que me atraía muito mais e eu me sentia, tinha muito mais facilidade. Eu percebi que o meu ouvido era bom, assim, comparado com as outras pessoas. E eu conseguia pegar as coisas muito mais rápido. Muito mais simples, assim, pra eu começar a aprender, assim. Uma outra pergunta também, que outros dias surgiu, do sapateado irlandês e o sapateado americano. Então, gostaria que a Anne falasse um pouco sobre as diferenças e qual é o sapateado que ela mais gosta, o que ela estudou, o que ela faz. Tá, ó, informação... Se você procura o sapateado, a origem do sapateado no Wikipedia, ele fala que é dos camponeses, na Europa e tudo mais. Então, eu acho que essa história é minha opinião essa, tá? Não é nada oficial, mas é o que eu acho que essa parte da história que tá lá no Wikipedia é a origem do sapateado irlandês, que é o sapateado mais branco, que começou também nas plantações, com os clogs lá, os sapatinhos de madeira e tudo mais. E aí, isso se desenvolveu pro sapateado irlandês, que é muito mais rígido, né? Tipo, as costas estão sempre retas, as pernas têm uma maneira certa de se movimentar lá e tal, que eu considero um pouco mais difícil, né? E aí, o sapateado americano é um sapateado que foi muito influenciado pela percussão e instrumentos percussivos e se desenvolveu muito mais na África, assim. Então, a dança é a mesma coisa, a mesma origem do sapateado irlandês, mas na África, com os negros dançando na plantação, assim, enquanto trabalhavam, encantavam os cânticos e batiam pé no chão, ou ela teve pé no chão. Então, o sapateado americano é um sapateado preto, é um sapateado que tem origem da África e o sapateado irlandês é um sapateado mais branco, que tem origem na Europa, mas a maneira que surgiu, talvez, seja semelhante, assim. É, só que surgiram lugares diferentes e tem uma diferença na movimentação, que o sapateado irlandês é muito mais leve, tem muito mais folhinho, assim, umas coisas mais... É, que eu acho, sei lá, uma postura, assim, mais rígida, assim. Mas o sapateado americano é mais pro chão, é mais pesadão, tem mais pé inteiro, assim. É mais percussivo. É, é mais percussivo e mais aterrado, assim, sabe? Mais aterrado. Legal. Muito bom saber de tudo isso. Vocês que estão aqui, gente, olha só, tô dando uma de entrevistadora hoje, daqui a pouco vai rolar o som também. Ah, e a Teca tem uma pergunta. Ela falou que a gente está no de frente com a Ananda. Ai, meu Deus. Estamos no de frente com a Ananda, sim, Teca está correta. Um beijo, Gustavo. Oi, Gustavo. É. Ah, sim, a Teca tem uma pergunta. Anny, você sapateia na cara dos inimigos? Então, eu não tenho inimigos, né? Tem uma pessoa que fica aí espalhando essa história por Sorocaba, que eu sou sapateadora, que eu sapateia na cara dos inimigos. Não sei quem é essa pessoa. Mas, é, não tenho inimigos, né? Eu sou budista, eu sou amiga de todo mundo e tal, então eu não sapateia, não tenho inimigos. É verdade, gente, ela é budista e eu estava lá no Rio de Janeiro, que inclusive volto pra lá dia 26, eu estava lá e eu levei, inclusive, um japa mala, né? Pra entregar, budista, pra entregar pra um amigo dela, monge. Encontrei com ele em Botafogo, assim, ele todo monge, todo trabalhado, né? Na coisa do monge, maravilhoso. Muito bom. E ele ainda me deu um livro que eu trouxe pra ela, budista em francês. Porque eu estou estudando francês, daí agora eu vou aproveitar pra estudar o budismo em francês, olha só que legal. É, é uma união de duas coisas aí. Você está estudando. É, faz sentido, muito massa. Acho que rola agora a gente apresentar uma primeira música, né? Daqui a pouco a gente volta pra papear mais um pouquinho. Vamos lá. Olá, Kelo. Olá, Victoria. Olá, Samu. Samu. Samu cabeça. Eu tentando pronunciar o nome das pessoas pelo Instagram, né? Por isso que eu coloco o meu nome. Meu nome já é difícil. Se eu colocar um negocinho aí, você... Bom, a gente vai apresentar primeiro. Deixa eu pensar aqui. A gente vai apresentar primeiro. Dá certo? O que que é isso pra cá, senhor? Vocês conseguem ouvir daqui até aí? Acho que sim, né? Vou ficar olhando. Acho que dá, sim. Acho que dá. É que tem que ter ângulo pra conseguir ver de pé, assim, né? Daí vocês ficam longe aí. Triste Loucomar primeiro? Sim. A gente vai apresentar Triste Loucomar com o safa-chave da Anne. Triste Loucomar. Se a gente vai apresentar, ser a qualificada ela que fará. Se tiver receita tal, a receita cultural, tem marido da família, cuida, cuida da noite. Só mesmo rejeita Bem conhecida receita Lindo sem nomes Aceita que tudo deve mudar E um homem não te define Qual casa não te define Qual carne não te define Você é seu próprio lar E um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desgata e não Desgata ou nós Vai viver só Ela desgata e não Desgata ou nós Vai viver só Eu não me vejo uma palavra Perdear alvo de caça Quando formar a bicha e mar Prefim para queimar o mapa Caçar de novo a estrada Ter cores nas risas E a vida é inventar E um homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Eu sou meu próprio lar Eu sou o meu próprio lar Eu sou o meu próprio lar Eu sou o meu próprio lar Vamos ver o que aconteceu por aqui O cacau apareceu aí, Fale Ah, sim, fizemos triste louco amada A Ju Estastacapa, da Francisca Lombre Que é uma queridíssima também Que é uma conterrânea, né? Eu sempre me confundo, na verdade Mas ela é daqui, né? Também estudou em Campinas É, eu sei que eles têm essas coisas Olá, Ítalo Olá, Cacau Daqui a pouco nos veremos Olá, Thiago Olá, Lucas Muito obrigada Joyce, Teca Obrigada A Sombra e a Escuridão Gijo É mesmo, Fernando Faz tempo que não estou por Itapetininga, hein? É, olha só Estão te chamando para comer pão de queijo Estão te chamando para comer pão de queijo Pão de queijo quando você for em Minas Em Minas Gerais Legal, vamos marcar uma tour por Minas De repente, assim, mais para o meio do ano Tal, que é quando eu vou conseguir marcar alguma coisa E faz tempo que eu não vou pra Itapetininga Porque eu agora estou com um cronograma, não? Né? Estou louca viajando Famosíssima Eu agora coloquei o pé na estrada Vou estar muito por aí Mas se a gente combinar direitinho Eu toco no bar novamente Na estação 78 Gostaria de tocar O Anselmo, querido amigo do Rio de Janeiro Que legal As agendas para fevereiro Eu posso passar para março? Porque fevereiro eu não venho para São Paulo Assim, fevereiro Fevereiro estarei muito carioca Mas eu Mas para março eu posso passar Para março é Eu vejo depois isso da agenda Que eu estou aqui Como, ó A gente está com hora marcada Mas lá pelos dias 10, assim, sabe? Eu falo contigo, Fernando Mas o que acontece? Estou aqui entrevistando hoje De frente com a Ananda, como disse a Teca Estou aqui entrevistando hoje Ane Oliveira Sapateadora Maravilhosa Eu já te mando mensagem, Fernando Falando da data Que eu tenho que dar uma olhadinha Obrigada, Joyce Ah, que bom Daqui a pouco rola mais som Que bom, obrigada É Primeira live nossa Ela já deu canja aí Em bar, assim Já fez participação em bar Que eu toquei e tal Porque ela anda sempre com tablado, né? Tablado e sapato É, sempre no carro Bom Vamos apresentar agora Uma música minha Que é minha atual música de trabalho Ai, que bom Vamos apresentar agora Coroa de prata Com sapateado Uhul Uhul Tudo você conhece, amiga Que eu pergunto Ah, é? Uhul Vamos apresentar agora Um pra pra ela Coroa de prata Contra pra ela Entra pra ela Coroa de prata Contra pra ela Coroa de prata Um par de pintos em outras sandálias Contra pra ela Quem tiradeira Quem tiradeira E quem defunde Amazê-la Deixa girar Que é Naiva pro fim Do mar Do mar Não sei se é O mar Não sei se é O mar De blockchain Não sei se é O mar O mar e o chão não puder amar Não vai demorar, não vai ser estranho Com pracaela, coroa de capa E no par de rincos e novas cantalhas Com pracaela, coroa de cadeira E no perfeite a fazer E no par de rincos e novas cantalhas Com pracaela, coroa de capa E no par de rincos e novas cantalhas Com pracaela, coroa de capa E no par de rincos e novas cantalhas Com pracaela, coroa de capa Não puder amar, não vai demorar Não vai se estranhar Com pracaela, coroa de capa Eu adoro essa música daí É muito legal É um ritmo muito maravilhoso pra sapatear Então eu fico animada quando eu sapatei ela É super gostosinha assim Eita, olha o Fabinho tá aí Fabinho, olá Fabinho, é mesmo Oi Fabinho, tudo bem? Obrigada Jonathan, obrigada Gigi, obrigada Cacau Ela tá saindo, que lindo Tudo na sua vida e tudo também gosto Eu gostei também, achei que ficou bonito É, a gente podia gravar assim É, sim, seria legal Poderia ter essa versão dela Uma boa Você tem câmera? Eu já tô pensando aqui Eu só vou precisar de um microfone, hein? Ninguém que tiver um microfone bom e um condensador É, não sei o que é isso Pra me emprestar Gente, eu passei um apuro, mas não vem ao caso Mas ontem eu passei um apuro, vai pra contar Eu tava tocando no chá de bebê E aí eu tava com o microfone Eu esqueci meu microfone no Rio de Janeiro E aí eu tava com o microfone do meu tio Que ele é a bateria Mas ele parou de funcionar no meio do rolê O microfone é ótimo, assim, mas ele Não, eu ando com problema com o som esses dias Só que eu tinha um reserva, assim, bem antigo Bem mequetrefe mesmo, sabe? Na bolsa Mas eu ando com problema com o som esses dias, viu? O som anda meio... É, anda tudo maravilhoso, assim, esses dias Menos isso, assim Os equipamentos, eles se rebelaram contra mim Olha só, Rafael Onde será que andas? Depois que fugiu do circo, né? Fugiu do circo Eu sei que tava em Ubatuba E aí, por onde você anda? Me conta E aí, vamos fazer mais uma? Vamos fazer agora a Maria da Vila Matilde Que tá no álbum A Mulher do Fim do Mundo Da Diva Amor Elza Soares Em voz violenta e sua paixão Sem cair Por isso que o povo acha que eu sou de peixes, né? Porque eu vivo caindo De quem é de peixes, assim, eu não sabia É, não, tem esse estereótipo, assim De quem fica muito viajando é de peixes Não só de peixes, gente É isso Zuei Abafa aí o sininho que eu sou Tá bom, ficamos certinhos E aí Cadê meu celular? Eu vou ligar um 80 Vou entregar teu nome E explicar meu interesse Aqui você não entra mais Eu digo que não te conheço E jogo água fervendo Se você se aventurar Eu solto os cachorros Apontando pra você Eu grito Paz Eu quero ver você pular Você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu tô ligando o 80 Vou entregar teu nome E explicar meu endereço aqui Você não brincar Mas eu digo que não te conheço Joga água fervendo Se você se aventurar Só que os cachorros Apontando pra você É lindo pra você Eu quero ver você pular Você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim E quando o salmo chegar Eu mostro o rosto Meu braço E o meu laralho Teu óbvio Teu tabu chupado Tem uma barulhinha Passa e oferece um cafezinho Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar o 80 Vou entregar teu nome E explicar meu endereço aqui Você não vai ficar mais Eu digo que não te conheço Já vai se arrepender Se você se aventurar Só que os cachorros Apontando pra você É lindo pra você E eu quero ver você pular Você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim E quando o salmo chegar Eu capricho no escolar Eu digo que é um mal Que é cheio de bem no mal Seu mal do peinado Eu queimo Deita a vida e tome rapidinho Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Você vai se arrepender De levantar a mão Você vai se arrepender De levantar a mão Você vai se arrepender De levantar Cá, 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 cá Não, chega de ter Ter, chega de minha suja Pra cima de mim, pra cima de um ar Jamé mamé, jamé mamé Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Ai! Essa é a hino, né? Eu fico super animada, eu fico fazendo, dançando e batendo palma pra ela. Na hora que acaba, eu quero tipo... Fica muito bem isso. Dá pra montar um show, né? Dá no total. Aí, ó, perguntaram os signos. Você não vai falar isso. Olha lá, o Gigi, viu? Rafael está em Ubatuba me esperando. A praia, gente, eu preciso da praia. Eu quero... Eu vou pra Ubatuba. Porque eu vou pra Tarati. Aí eu vou aproveitar pra Ubatuba. Nossa, eu vou. Eu vou pra tudo. Fevereiro tá aí, temos que aproveitar. Isso aí. Vou me planejar pra ir em fevereiro. Ai, o Gigi aproveitou, assistiu. Essa música. Cacau também. Alice. Signos. Que é uma querida que não vejo há tempos. Entrou aqui também. Tomara que deseja aí um beijo pra Alice Girl. Então, aí agora, qual é o signo? Qual é o teu signo, Ani? Ah, o Gigi já respondeu ali, ó. Ah, é. Uh! Deu samba. Ah, obrigada. Ivânia, obrigada. Fiquei feliz com a tua presença. Sexta-feira no Semantenoide. Fiquei muito feliz. Muito legal. Gabriela, obrigada. Um show de nós duas antes. Um show de nós duas antes. Então, então eu vou pra Batuba, provavelmente quando eu for pra Paraty. A questão é que eu tô planejando ir pra Flip. Todo ano eu planejo ir pra Flip. Esse papo é antigo, mas dessa vez eu vou. Eu determinei. Então, agora o signo da Ani é câncer, né? Então. E o meu é Ares. Não gosto de falar. Não gosto de falar. Ah, meu, porque aí o pessoal já fica no julgamento. Já acha que eu vou brigar pra fazer barraco. Eu sou tão calma. Eu não sou budista, assim, né? Igual a Ani. Mas você é calma. Nunca vi você. Mas eu sou calma. É difícil me exaltar. Acho que eu nunca vi você nervosa. Nervosa, tipo, brava de falar brava com alguém. Não, mas eu fiquei brava. Eu lembro que eu fiquei brava. Eu fiquei nem brava. Quebrando estereótipos do signo. Mas eu fiquei brava, tipo, em começo de dezembro eu fiquei furiosa com uma coisa que aconteceu. Fiquei brava. Você lembra? Lembro. A vez ela brava era tipo, ai, eu tô preocupada. Ela fala do mesmo jeito. Ela não fala, tipo, com uma voz de raiva ou com uma cara de raiva. Ela fala exatamente do mesmo jeito quando ela tá com raiva. E a Cacau? Qual o signo da Cacau? Ah, ela fez aniversário em dezembro. Acho que ela é... De Sagitário, será? Acho que é Sagitário. Não é Capricórnio. Acho que é Sagitário. Sagitário, não é Cacau. E, Rafael, eu quero ir pra tocar também na Filipe, viu? Quero ir pra tocar. É isso que eu tô tentando... Vamos lá. A Teca tá falando que você é engraçada e brava. Ah, a Teca! Ela é assim o tempo todo, não é? Eu sou engraçada e brava, mas acho que como eu morei com a Teca, ela me viu brava. Em algum momento. É, eu não acredito que eu não te vi. Aquela vez não te vi tão brava, assim. É, acho que já tinha tudo. Estava mais chateada, não sei. Estava por dentro, assim. É. A sensação. Você não deixou pra fora, assim, sabe? Não, não. Bom, agora a gente vai fazer uma música que eu nunca toquei na vida, mas foi uma sugestão da Anne que eu comprei. E eu vou tentar, tá bom? Vamos fazer Tangerina, do Thiago York, com a Duda Beach. Temos mais um pouquinho aí, né? Pouquinho, né? Mas vou tentar fazer as músicas que falam. Vamos fazer elas seguidinhas, talvez? Pode ser, melhor. A gente depois se despede lá. Não tá parecendo muito você, peraí. Fica aí. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão, assim. Entendi. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. Pronto, agora parece que você não tá cortando um pedaço na sua mão. e já cortando um pedaço na sua mão. Soutra, não sim. Agora em dobradinha, a gente vai fazer mais uma minha. É, Carroma é pros fracos. Com o sapacheado desses lados... Gostei desse moço aí! Nós não conheço e já se considero tarde. Ai que legal Tersila! Obrigada, mas eu achei a melodia super difícil! Quase que eu me perdi toda... É isso, tem que estudar a música. Essa não vai ter erro mesmo Porque é uma música minha Fazer amor de cafeína Com o sapateado da Anny Obrigada a todo mundo que assistiu Pretendo tornar essas lives de domingo Frequentes Entrevistando pessoas maravilhosas E apresentando canções Apresentando alguma coisa massa Então É isso Gratidão Anny Vamos fazer agora o amor de cafeína E fiquem aí, daqui a pouco a gente manda um beijo Tchau Quero te pegar no ponte Suco de maranjão Vão de pé Feitiço pra você Vim lá Mais cinco minutinhos Antes de se arrumar Vai ter um cafuné No nosso café Quero te pegar no ponte Se um dia eu te acordar Só pra te dar café na cama Quero te pegar no ponte Quero te dizer verdade Se o meu coração Não sai de mínimo Se um dia eu te acordar Só pra te dar café na cama E nesse capacá E nesse capacá Fala tipo Tchau 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 Tchau